Acompanhe o pássaro, mas não atrapalhe o voo. Não tente olhar com as mãos, estar perto requer outros dons. Acompanhe o pássaro, mas não atrapalhe o voo. Não tente olhar com as mãos, estar perto requer outros dons. De todas as coisas, eu espero que você permaneça. Em mim, em mim, em mim. Passarinho quis voar e voou. Passarinho quis voar e realmente voou. Eu não atrapalho, não. Sou dessas que eu tenho e não gosto. Eu não atrapalho nunca, baby. Eu tenho um coração de espuma. De todas as coisas, eu espero que você permaneça. Em mim, em mim. De todas as cores, eu espero que você não amarele. De todas as noites, eu espero que você amanheça no fim. De todas as cores, eu espero que você amanheça no fim.